a tira vamos fazer um desafio ai com certeza mas esse desafio é especial tá pode ser pode ser especial então é você que escolhe o especial escolhe o desafio beleza eu escolhi desafio você torna ele especial é isso bicho verde bicho verde corre corre calma só eu brai como você sabe é pergunta para mim uma coisa que eu gosto muito é qual é a pessoa que você mais odeia a pessoa é não sei o que você mais gosta de comer a pizza tá tudo bem mas olha só pessoal hoje temos especiais coisas para fazer tem o braço todo verde aí então a gente vocês vão descobrir tudo isso antes do desafio é isso aí vitória eu vou fazer um desafio especial para galera e você quanto tempo pode ser não 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 hoje é o contrário eu faço desafio ai tudo bem então vai vai o desafio de hoje pessoal de casar é vocês deixar o like aí se inscrever no canal ativar a sinodificação mandar o canal para todos os seus amigos e ativar o sinodificação e deixar o like tá bom então vamos lá para que vocês têm que se inscrever no canal para ajudar a gente chegar nas nossas marcas o mais rápido do possível para quem vocês tem que deixar o like para fazer com que a gente continue trazendo cada vez mais vídeos aqui para vocês vocês também tem que ativar a sinodificação para vocês não perderem nenhum vídeo porque ainda essa semana e semana que vem vai estar sendo muita novidade exclusiva aqui para vocês tá bom e também da batida o que eles têm que deixar compartilhar o vídeo com os amiguinhos compartilhar o vídeo com seus amiguinhos para chamar mais pessoas para participar na turma do vidote em apenas três segundos será que eles conseguem peraí que eu vou contar galera vou contar em inglês hoje porque eu tô inspirada então vou lá o a gente conseguiu comentar hashtag consegui para a gente saber quem é de vocês aí são os flash do YouTube olha já que tá eu a gambatina e o bros não sei se vocês perceberam mas faz um tempo já que a gente não vê o Malfoy né vamos fazer o seguinte vamos caçar o Malfoy hoje ele deve estar no quarto dele vem cá não 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 volta aqui bros alguém de vocês aí tem dinheiro tem a minha carteira tá o quarto coloca aí tudo que você tem pode tudo aí quem achar o Malfoy quem achar o Malfoy primeiro pode vir aqui pegar vai 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 eu vou já tirar a gente porque vocês estão criando um zumbi ah não a gambatina ganhou sai daí Malfoy a gente apostou não sei quantos mil reais para quem achar você primeiro ah se vocês soubessem eu também tinha brincado né mas aí você acha sozinho não vale é eu ia na frente do espelho eu ganhei mil e quatrocentos reais lá a gambatina sem vergonha tô rica ó peguei 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 ó Brás você virou um pepino não eu virei o mutano Malfoy ah mutano ele tá mais um cara de alface entendi legal pega o ralador e vamos ralar esse pepino ué não sai daí eu acho que eu tenho um ralador aqui calma aí pega um ralador eu tenho um ralador aqui sai daqui vem aqui deixa eu testar meu ralador no YouTube vem cá vai vai ixi agora o pepino vai virar pepino inconsciente vocês estão quase matando para meu Deus do céu esse pepino não é bom não gente ele não é muito bom mas aí pessoal o que que vocês vão fazer hoje hoje eu comprei a minha moto nova eu vou lá apresentar para minha namorada o que daí é o suporte da licença aí ó ó que legal aí dá para a gente mexer nela trocar os pneus e tudo mais aí deixa eu quebrar minha máquina tá legal é mas essa obra meu carrinho deixa lá tá eu vou levar esse meu carrinho para praia que ele vai também vamos embora então devolve bróis vixi já na moto essa moto é muito cara bróis por favor tá tudo bem olha só vou fazer o seguinte então eu vou jogar a cara eu não acredito você vai pagar muito cara ainda olha só que eu atingi onde você quer ir antes da praia eu quero procurar meu biquíni né não posso ir com roupa pra praia onde já se viu tá tudo bem vai lá vamos ver se o carro lá vai deixa eu ver aqui sai daqui bróis eu tô achando não você tá achando que é uma tirinha eu também não tá deixa eu ver ajudar uma tirinha caraca eu não consigo achar meu biquíni é o seu quarto no meu quarto eu acho que tá eu acho que tá tá vamos lá pegar vai na frente que eu já tô indo tá tudo bem tô indo lá será que ele escondeu meu biquíni bróis não sei o vidote escondeu seu biquíni é não sei porque que ele ia fazer isso é para mim não ir para a praia né certeza que ele quer ver sozinho a verdade ele pode ver sozinho e vai encontrar alguém lá então isso é muito perigoso e aí vem aqui não sou o vidote não o que não sou eu não ai o que que é então é a gente roubou seu biquíni conseguimos o que queria beijar o vidote o que é essa daí eu não sei ai deve ser as meninas que roubaram meu biquíni vixi eu acho que deu ruim roubaram seu cabelo também né roubaram toda minha roupa é você deixou lá na lavadeirinha e a gente roubou tudo bom agora que vai ter uma discussão de relação eu tô indo embora tchau eu vou ficar com vocês duas vai ser discussão de amizade isso mesmo não tô indo embora eu também tô indo vai pra praia vamos pro comércio adeus tchau brói deixa eu só encontrar o vidote vai vim pra praia vai lá eu não acredito que minhas amigas roubaram a minha vida vamos esfriar a cabeça né vamos lá relaxar calma aí deixa eu empurrar o vidote vai empurrar o vidote vai vim pra mim vai vim pra mim aí e pronto aí consegui tô indo já tô chegando vindo a te falar mesmo pra você fi eu tô achando que essa praia hoje ela tá uma loucura então toma cuidado para não me perder tá bom tá bom então nega matina olha pode deixar o vidote um é o olho em você o outro olho no vidote eu vou ficar até mesmo de tanto olhar como assim que eu vou tirar o olho de mim e o olho no vidote é pra cuidar de vocês dois né ela vai virar sabe porquê vidote o que ela vai ficar até visga é verdade eu também tô achando galatina porque se a gente fizer assim ó ó eu pulo lado da tipo outro e aí já como é que eu vou olhar para os dois então vai muito tempo matina pera pronto pode ir vambora olha eu quero fazer uma coisa eita eu quero fazer uma coisa bem legal hoje que é ver se esse meu carro aqui ele é muito bom na água né mas eu já vi que ele já vai encalhar aqui quer que eu tento ir vai ai as minhas namoradas elas estão ali gamatina não pode deixar toma cuidado não vai lá perto não é que eu preciso resolver uma coisa dela com o vidotinho vem cá tá tô indo vidotinho toma cuidado você mandou a gente ficar esperto com você hein ah oi clara e julia como vocês estão oi vidotinho oi vidotinho ah olha eu não gosto de vocês é olha aqui vidotinho você pode vir mais perto da gente tá tudo bem eu tô gostando dessa ideia vidotinho toma cuidado toma cuidado agora a gente vai fazer uma coisa com você pega a corda eles estão amarrando meu irmãozinho ai peraí eu tenho uma coisa aqui que eu vou ajudar ai acabou minha barra vidotinho eu quero prende o vidotinho prende o vidotinho de beijo vai prende ele não foi tudo mais vocês esqueceram amarraram o vidotinho mas não me amarraram por onde elas estão jogando o vidotinho vem vidotinho vem vidotinho pra cá finalmente elas tinham jogado amarrado meus pezinhos minhas mãozinhas então para minha boca ai tadinho o vidotinho é coitadinho dele essas vezes elas são malucas demais gente eu tento as vezes conversar com elas pra tipo resolver as coisas mas não dá gamatina elas não ajudam é vidotinho elas são esquisitas mesmo fazer o que olha eu já perdi toda a minha vontade de ficar na praia é a gente pode voltar lá pra casa quem sabe a gente encontra os meninos lá a gente pode voltar outro dia pra praia e a gente pode pensar em vir com todo mundo né porque pelo menos a gente consegue se defender porque o que elas fizeram aí é muito perigoso gamatina é amarrou o vidotinho no mar e vai que ele não sabe nadar coitado é e se ele não soubesse nadar é muito verdade isso deixa eu jogar meu carrinho pra cá e eu vi o bróis aqui verde mas ali sumiu já é gamatina você me abandonou né foi pra praia sem mim bicho é gamatina porque a gente tava sem biquíni né se você fosse lá você ia querer nadar e a gente não ia poder nadar ai tudo bem na próxima vez eu vou tá tudo bem olha só gamatina eu tô pensando em amanhã fazer um avião o que você acha hum eu acho que é uma boa ideia só que tem que tomar cuidado né então comenta aí pessoal hashtag avião pra amanhã sair um vídeo de avião bem legal aqui pra vocês né gamatina hum hum hashtag avião bonito isso aí galerinha comenta aí e deixa o seu like até o próximo vídeo falou e tchau